Olá meus amigos que assistem os vídeos do Chico Web, mais uma visita aqui na casa da nossa amiga Terezinha Bom dia Terezinha, boa tarde Terezinha chega aqui com as nossas amigas personagens que a gente acompanha sempre Na hora que chega na casa dessas pessoas Ela diz, Chico Web, vamos tomar um café, vamos sentar, vamos entrar dentro de casa e sair do sol Essas pessoas na hora que a gente chega, viu? A gente é bem recebido Isso que motiva as pessoas a gente fazer esses vídeos, visitar as nossas amigas Que oferecem o que tem pra gente, né? Inclusive um café Terezinha, olha, pegando a Terezinha com toda dificuldade, tá de barrigão, né? Daqui a dois meses, pode ser até menos de dois meses, né? Você vai ganhar neném Eita Terezinha, e essa fumaça, Terezinha? Essa fumaça, olha pra onde a fumaça vai, Terezinha, olha aí, ó Ela vai toda pra dentro do seu quarto É Aí quando o neném nascer, como é que vai ser? Não sei, como é que vai ser não É porque, tipo assim Olha, ela vai toda pra dentro do quarto Vocês veem aqui, ó Ela tá passando ali toda pra dentro do quarto O quarto é logo aqui Não sei se nossos amigos vão ver, ó Aqui a rede E tem uma cama lá, que eu não tô vendo, que tá alto Tem uma cama, né Terezinha? Pois é, a fumaça tá indo toda pra lá E quando o bebê nascer, como é que você vai fazer? Não sei, como é? Ah, não sei que bota o bebê na sala, né? É, hoje é Eu lavo em cima, né? Ah, ela vai pra lavar as mãos Ela vai pra lavar as mãos Que ela pegou no cavão Na pia, né? E esse espiru de quem é da sua sogra, né? É Aqui é a casa da... Aqui é o que praticamente ela mora no quintal da sogra dela, né? Que é uma casa que você tá morando de favor, né? Fala mais uma vez, ela fala aí umas vezes no vídeo Aí você vai... Ali esse geral você usa por quê? Só pra lavar a roupa Lavar a roupa, você lavar lá também, né? É, lavar a louça Eita E a fumaça aqui continua, viu? Uhum Aí ela vai abanar Pra pegar fogo mais rápido, né? Muita fumaça? Agora fumaçou mesmo de vez, viu? Aí quando seu neném nascer num rato, não vai fazer esse tanto de fumaça assim Não tem como você descer e fazer muita fumaça, não? Não, até não Tem que ser sempre assim mesmo? Uhum Nada do café, nada do almoço, nada da... Janta E fazer o chá pra criança também é o mesmo jeito Tem que acender o fogo Lembrando que acender o fogo Porque a Terezinha, ó Não tem o fogão e nem o bujão Aqui está, ó Sem nada Ela usa esse bujão só pra... Ela usa esse fogão aqui Só botar as panelas mesmo Ela usa como uma mesa, né? Uhum Lugar de mesa, ó Aqui tem um filtrozinho Um pote É isso aí É que nem eu... Eu sempre falo, né? É a nossa realidade, né? É A realidade é essa Lembrando que a Terezinha mora aqui de favor A casa aqui é chão batido Mas é limpo Que dá até pra gente se deitar lá no chão, viu? Muito obrigada Limpo, 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 olha Dá pra gente se deitar no chão aqui E não vai se sujar, viu? Que tem uma parte aqui também Que já está começando a molhar, né? Tá Já está começando a molhar Bem aqui, eu estou vendo aqui Já está começando a molhar Que andou dando uma chuva E a Terezinha já até disse que a laga Antes da chuva Tem que dar mais uma aterrada, né? É Pra altear mais um pouco, né? É Pois o café está com raio daqui a pouco Agora é só esperar frever a água, né? Continua abanando Agora já encerrou com a fumaça Aí até pra você fazer um chá pra criança Um exemplo Você tem que encender o fogo Rápido assim, né? E fumaça, né? E fumaça Às vezes você tem que fazer só o almoço e depois janta Aí você faz o almoço E já dá pra... Até pra evitar muito de acender o fogo No momento que você está, né? É Essa quentura Essa quentura é ruim Tá dando certo Essa rasinha era da manhã Era da sua mãe, né? Quando você pega a dona Socorro também tem uma vasilha lá também Que era da sua mãe É uma frigideira Uma frigideira, né? Aham E esse daí era... Esse aqui era da mãe de frever água Esse aqui é por causa do caixão, olha Tanto botar no cor Esse aqui é... É tipo um saburrozinho, sei lá como é É um pedacinho de madeira É, aí começou a queimar? E é pra não esquentar muito Aí coloca... Esse pedacinho de madeira, né? Que a sua mãe punziar no gás, era? Ou não? Não Era no carvão também Só que a boca era bem estranha A Terezinha sempre lembrando da mãe dela É... É aquele negócio, né? É uma coisa... Lembração não passa nunca, né? Ela já vai fazer quantos anos que a sua mãe faleceu? Até dois anos agora, dia sexto Mas parece que foi ontem, né? Uhum Toda vez que eu venho aqui, você toca Mas é porque você está realmente lembrando da sua mãe Principalmente esse momento que você está passando, né? Cheguei aqui, a Terezinha disse que estava com dois dias Que não estava bem, né? Uhum Cansada Já mexe com a mente A mente vai enfraquecendo É E lembrando da sua mãe Aí que o negócio vai... Só já exormei pra fazer até força, né? É, né? Mas vai dar certo, Terezinha Tenha fé em Deus que vai dar tudo certo É isso aí Choveu e gotejou pra cá, não? Estou vendo ali uma... Só ali e gotejou Ah, naquelas brechas ali, né? Continua molhando pra ali, né? Uhum É isso aí Que é porque ela foi coberta neste ano? Foi coberta este ano, né? Já pra vocês virem, vocês cobriram pra vocês virem, como foi? Foi A Terezinha morava de favor também numa fazenda Aí o fazendeiro foi e pediu a fazenda, né? Disse que ia vender e nunca que vendeu Nunca vendeu E só o bico A gata tá quase pra mim, Terezinha Uhum Aqui ela pegou o pano dela bem aqui O pano parece que você coer leite, não é café Suspende o pano de novo, não vai ver aí Suspender o pano Só suspender Tá assim? Olha, o pano parece que ela coer leite, não é café O pano branquinho Lava direto Lava direto, né? É isso aí A arquitetura tá grande Pois é, nossos amigos assistem E quando a gente chega na casa das nossas amigas personagens É assim Convida pra tomar café Vão fazer café na hora Entendeu? E a gente só agradece A gente agradece as pessoas também Que dão esse apoio pra gente, né? Assim como a Terezinha E tem muito mais pessoas Pra onde a gente vai, graças a Deus Dá tudo certo Terezinha tá achando que foi lavar as louças Não conseguiu mais trazer as louças tudo pra dentro de casa Pra secar as louças, né, Terezinha? Pra enxugar Porque você lava e enxuga tudinho com pano E depois guarda, né? Hoje eu tenho que te arredir de uma por uma Trazer as louças de um por um Dos pratos Dos pratos Tô bacia no prato Porque você estava cansada, né? Cansa demais Até pra lavar a roupa não tá dando mais A Terezinha já manda dizer Que tá com vontade de ligar dessa vez, né? Já é quatro filhos com esse É E ela disse que dessa vez vai ligar Até pedindo pra gente O que a gente pode fazer Pra ajudar, né? Tipo assim, conversar com alguém Que dê uma força pra ela Pra ela fazer essa ligação Que a gente vai torcer muito que dê certo A água já tá frevendo, né? Pra queimar não dá pra vai, não É porque o cabozinho já tá queimando, né? O cabozinho que é de madeira Como é de tanto... Já Lembra da sua mãe, né? Foi quando a pessoa chegava lá Foi café Eita, que arrozinho Eita, que arrozinho Eita, cheiroso A gente tá cheiroso, viu, Terezinha? Esse aqui, né? Café cheiroso Pois é, meu Café cheiroso A gente só toma ele com açúcar Sem açúcar A gente não gosta de tomar Às vezes eu tomo ele sem açúcar, viu? Você sabia disso? É o maiguinho de marão Não, mas eu tomo Às vezes eu tomo ele sem açúcar Eu gosto, eu gosto assim De chá Chá verde Eu gosto de tomar ele sem açúcar Viu? É o maiguinho Esse paninho aqui Na hora que o reto dá Ele quase cai no cor do fogo, ó Na hora que o fogo tá aciso É, né? É O vento É isso aí Agora é hora de adoçar Pode adoçar que eu quebrei minha tampa, ó Quebreu essa tampa como assim? Nem me lembro A tampa da lata do açúcar Uhum Mais açúcar Eita, café cheiroso Ai, Maria Já não vejo a hora de botar esse café na xírica, viu? Não vejo a hora de botar esse café na xírica Porque tá cheiroso demais Pronto Pronto? Convidamos nossas amigas pra tomar café Agora tomar café Amigos e amigas do canal Que nos assistem Que torcem por você Que gostam de você Você assiste seus vídeos, não assiste? Não assiste Só não assiste o primeiro Os comentários bonitos Mandando pra você Que deixa aqui esses comentários Que deixa a gente motivado, viu? É, Rio? É que nem eu sempre costumo dizer Às vezes quando eu chego em casa Que abro meu telefone Que vejo tanta mensagem bonita Mensagem de apoio Aquelas mensagens que me dão força Pra eu sair no próximo dia Pra continuar com esse trabalho Maravilhoso, viu? E muito obrigado Nossos amigos que nos assistem Meus amigos Vamos tomar café Você que não é inscrito no canal Que se inscreva Vamos compartilhar os nossos vídeos, Terezinha Pra gente chegar em mão De mais gente Que tem vontade de ajudar o próximo E não sabe como fazer A gente fica muito feliz De você fazer esse trabalho Compartilhar os nossos vídeos E se inscrever no canal Você que não é inscrito E até o próximo vídeo, Terezinha Vamos tomar café Dar um tchau Pra nossas amigas Tchau